O que é o Guilherme? Tocou a boa bola para o direito, está lá o Ferreira, né? Augusto Ferreira, sei lá. João Ferreira, isso não. Levantou de novo. Atendeu, defendeu, apurindo, atenção. Atirou. Gol! Gol! Um gol da equipe! Vamos lá. Vamos lá. Até que nós somos felizes nessa narrativa.